E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, o vídeo de hoje tá espetacular Vou tá ensinando pra vocês passo a passo de como conseguir pokecons grátis, gemas grátis E como você resgatar esse dinheiro Primeiro, vamos ao primeiro passo Vocês tem que ir lá na Play Store Vamos lá rapidinho galera Vocês vão colocar o WAF, tá aí na tela Esse primeiro aqui, clica aí Vai mandar instalar O meu é atualizar, mas vocês instalam aí, depois vocês vão lá e abrem ele Então vamos voltar aqui Tô clicando no meu WAF aqui na tela, vai abrir Então vamos esperar abrir, olha isso galera Ali onde tem o meu dinheiro ali Tá vendo ali, 38 dólares Obrigado aí galera, por ter colocado o meu código Vou transformar isso aqui em sorteio, pode ter certeza, valeu? Aí ali onde tem aquela moedinha ali, vai tá o ícone do Face Vocês clicam ali Aí vocês vão colocar a conta do Facebook de vocês Pra fazer o cadastro, né? É através do Facebook Vai abrir uma caixinha que vai tá aí na tela galera Aí vocês colocam o meu código Entendeu? Não esquece de colocar o meu código Por quê? Se você colocar o meu código, você já começa no WAF Com 0,50 centavos de dólares Entendeu? Eu vou tá ganhando 30 centavos de dólares E você vai tá ganhando 50 centavos de dólares Se você não colocar nada, você começa do zero Entendeu? Deixa eu passar aqui, ó Deixa eu botar ali, ó O código é CV39023 Beleza, galera? Vamos voltar aqui Ó as ofertas Vocês tem que baixar essas aplicativas aqui, ó Pra vocês irem ganhando dinheiro, beleza? Essa daí é um dos objetivos aí Pra vocês conseguirem, né? Tem essas ofertas aqui Aqui eu só tô com uma porque eu já peguei, né? Acho que eu já tinha, né? Que todo dia eu baixo E tem a presença diária, valeu? É só você clicar aqui nessa paradinha azul aqui Eu já peguei a minha Então vamos lá, ó Galera, eu semana passada Duas semanas atrás Eu trouxe um vídeo, né? Falando sobre como conseguir pokecoins grátis E a galera tava me perguntando muito como resgatar Tava geral na dúvida Então tô trazendo esse vídeo agora mais Pra ensinar isso Então vamos lá Tem lá em cima Aqueles três pontinhos Você clica lá Entendeu? Aí na quarta opção ali Que é pagamento Vai ser aonde você vai conseguir resgatar O seu dinheiro E transformar ele em pokecoins Beleza? Gemas E jogar onde você quer Em qual jogo você quer Então vamos lá em pagamento Vai abrir a caixinha de pagamento aí Você tem iTunes Tem Google BR Google dos Estados Unidos Esse Google aqui, galera É o Gift Card da Play Store, tá? Aí tem Playstation Tem LoL Tem Amazon Facebook PayPal Primeiro, galera Vou ensinar como resgatar no PayPal Se você tiver conta do PayPal Você clica aqui, ó Marca ali o PayPal Tem essas opções de dólares aqui, ó 10, 20, 40, 60, 80 dólares Vocês vão escolher a opção aqui, ó Pá, pá, pá Beleza? Vamos no 10 ali Aí é onde tem escrito ali Coloque o seu endereço de e-mail Você vai clicar ali E vai colocar o seu e-mail E vai colocar pedido Pronto Somente isso Aí vai abrir uma caixinha Pra você confirmar Você confirma De boa Esse é o primeiro passo Pra você resgatar o dinheiro Pelo PayPal Agora vamos em Gift Card Vocês vão comprar o gift card Vocês vão comprar o gift card Funciona dessa forma aqui, ó Vamos marcar aqui, ó No BR Valeu, galera? BR Nós somos brasileiros BR Ó 11 dólares e 16 dólares Vamos no de 11 dólares Pedido Beleza? Aí vai aparecer Confirmação de pagamento Entendeu? 11 dólares Corrente Se você apertar em OK Vai abrir essa caixinha aqui Pra vocês Eu não vou apertar agora não, tá? Mas vamos dizer que vocês É... Clicar em OK Vou cancelar aqui, ó Aí aqui em cima tem, ó Só passar pro lado esquerdo ali, ó Código de verificação Entendeu? Aí vai aparecer um código Pra vocês aí Só que ele deve ficar disponível Pra você De 6 horas A 3 dias, tá? Se demorar Não se preocupa Que vai aparecer, beleza? Esse é o primeiro passo, galera Do WAF Valeu? Agora eu vou ensinar vocês Jogarem pra Play Store E jogarem pro Seu Pokémon GO Então vamos lá Vamos primeiro na Play Store Clica aqui na Play Store Aqui, abriu Aí vocês vão naqueles Três pontinhos ali, ó Tracinho, né? Clicou ali Aí vai abrir Entendeu? O menu da Play Store, né? Aí lá embaixo Última opção Resgatar Você vai clicar naquela opção ali Resgatar Beleza? Aí, galera Vai abrir essa caixinha aqui Aqui você vai inserir Seu código Que vai tá lá no WAF Inserir o seu código ali Só apertar em resgatar Apertou em resgatar Vai abrir uma opção De você confirmar Somente isso Muito fácil Se tiver dúvida Me chama no Face Valeu, galera? Agora vamos ir no Pokémon GO Vou abrir o Pokémon GO Aqui, ó, galera Junto com vocês aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Demora um pouquinho, né, galera? Abrir aí Mas vamos que vamos E... Vamos lá Dar um OK Aqui Vamos rapidinho Aqui, ó No Shop Beleza? Aí aqui no Shop Você vai poder comprar Isso tudo aqui, galera Tudo que tu quiser Tu vai poder comprar, beleza? Beleu? O meu tá zerado ali Porque eu não transferi nada Mas é só mesmo Pra fazer esse tutorial Pra ensinar a vocês Tá vendo aqui, ó Vamos nesse último aqui, ó Que é 14 CADCOINS 389,99 reais Vamos lá Você clica ali Aí vai abrir Essa caixinha, galera Entendeu? Vai abrir essa caixinha E você clica em confirmar Clicou em confirmar Vai abrir essa outra caixinha Você vai clicar em resgatar código Entendeu? É aquele código, galera Que você tem que colocar Entendeu? Não tem aquele código Que fornece lá Simples, galera Muito fácil de fazer Qualquer dúvida Só me chamar No Face Que eu vou ajudar Valeu? Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui